Olá, minhas amigas da Yatuba, nós vamos continuar contando a história Pedro Álvaro de Cabá Descobrimento do Bajelo, parte 7. Nós falhamos na parte 7, vamos começar a parte 7. Depois que teve aquela missa lá, sabe, a missa bonita, sabe, com o padre, né, o padre Henrique Coimba, né, e eles dançaram, fizeram a festa e tudo, né. Mas que, né, tem muita índia, Chapinabá, né, e muitos outros índios, né. Então, eles olharam assim aí, aí o Pedro Ásica Bar, né, com os satisfeitos, e colocou o nome lá, porque o cacique era Bar. Ele mandou o Bar, e na, pegar o bairro, aí o bairro falou que não ia, aí ele colocou lá, Bahia, 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 mas não foi, né. Então, aí, aí eles foram para a Zinda, porque o negócio dele não, era só segurar a terra, né, por tratar de toda a Zinda. Aí, 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 depois, eles, eles pegaram a rota, direto, para a Zinda. Ele foi. Aí, na estada, na estada, aí, a coisa foi ficando, ficando difícil, sabe, como a esquerda, uma tempestade muito grande, tempestade, e, e, e foi afundando os bairros. Aí, 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 eles deixaram o, 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 a companhia, a companhia de, 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 de Jajúja, e mais umas pessoas, para poder, calanizar, e catacarizar a, 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 a Zinda. Aqui é a região, região norte. Eles só preocuparam com a região norte. Aí, ele falou assim, vamos segurar aqui, para, para nós garantir nosso pela terra. Na tratologia, né, aí, isso foi, foi, aí, aí, aí aconteceu um, 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 um desgaste, sabe, um desgaste, sabe, um desgaste. O Moisque, Pedascavá, mas os outros também, né, a Batera Meu Deus também foi, né, Nicolás, Cueira, é, é, Duarte, Pateca, é, Caspa Duta, né, e a Pelóvá também, Pelóvá tudo tudo bem, foi também. Aí, eles começaram a perder em Bacachã, em Bacachã, em Bacachã, a Fudana, a Fudana em Bacachã e morrer em Gênes. Ele levou mil e quinhentas, mil e quinhentas homens, treze, né, treze na via. Desses treze na via, aí, aí, tinha três, três que eram velhas, né, O resto era em Bacachã, em Bacachã pequeno, um rapaz menor, né. Aí, eles foram, rapazes, rapazes, aí, dessas treze homens, eu fiquei com dó, sabe, eu fiquei com dó, eu fiquei com dó de Pedascavá, eu fiquei com dó dele, sabe. Moisque, ele era novo, não tem experiência também, né, e as pessoas que foram com ele também, eu acho que também jogaram ele na fria, né, o Moisque, pra poder ferrar eles, né. Então, aí, eles chegaram nas indas, chegaram nas indas, e eles só chegaram lá com seis em Bacachã, o resto afundou tudo, a Bacachã bonita, tudo novo, tudo gelado, tudo gelado, tudo gelado, Aí, aí, Pedro Azcabá, né, quando ele voltou, ele voltou assim meio disto, né, porque, perdido, mais da metade da, 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 da tipo da ação, morreu tudo, morreu tudo, morreu tudo, né, perdido de Bacachã, perjuízo grandíssimo, sabe, Dom Mané, da Mané, a Dom Mané ficou, recebeu ele, né, recebeu ele, porque ele era nobre, foi ele que mandou, né, Então, aí, recebeu ele, assim, meio, sabe, já sabe, né, assim, muito satisfeito, não, porque, ele tomou mais prejuízo do que a, 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 da, da, da Gama, muito mais prejuízo, né, Mas, ele trouxe especiaria nas seis navias, né. Aí, recebeu ele, assim, bem, bem, bem recebido, né, Mas, depois, sabe, depois, aí, eu acho que ele, o Dom Mané começou a conversar umas coisas com ele, conversar, falar, aí, começou, sabe, sabe, que a bica, né, isso, e quando ele foi, né, Dom Mané, o monte de que ele perdeu, porque aquele prejuízo é grande, né, muito grande prejuízo. Aí, aí, ele falou assim, para, 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 aí, Cabral falou assim, Você, rapaz, eu mandei você, pensando que você ia mandar esses pessoais, você era, era um, um, um grande soldado, da, da Tempária, sabe, você era da campanha de, de Jesus, dos militares, você é nobreza, e você, deixa afundar esse tanto de naveia, rapaz. Bom, diz que você não é um homem, que eu, que eu perdi a confiança de um homem ser, perdi a confiança. Cabral ficou assim, meio, 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 depois, migou também com ele, que ele é valente, Cabral também é valente, sabe, sabe. Ele, 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 ele é soldado, né, da, da Tempária também, aí, ele discutiu com, 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 o Dom Mané, que, aquela, era rei, 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 rei de Portugal, naquela época. Aí, em 1500, 1500, né. Então, assim, aí, o, 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 o rei falou assim, Você soma da minha vista? Ou não quer ver o cheiro nem pintada de hora? Você soma da minha vista? Ou quer ver o cheiro que nunca mais, aqui, na minha redondeza, aqui da Impéria? O, 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 o rei Dom Mané, né, fazia assim, né, pra, 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 pra pegar ascapadas. Aí, pra ele dar ascapadas também, então, sabia que ele era forte, né? E, 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 e tinha família dele, tudo, aí ele interstitiu. Era muito novo, né. Ele tinha 32 anos. Aí, ele pegou, por exemplo. Aí, ele, 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 o rei viu que, que fez uma coisa errada, né, Que ele devia ter mandado, a, a, a Vasca da Gama, novamente, não, mas não tinha mandado, né? Então, aí o que que aconteceu? O que que aconteceu com Cabá? Cabá, depois que Cabá ficou, aí isolaram ele, isolaram, sabe? Não deram mais nada de carga pública, carga pública, né? Aquelas cargas que o governo dá para o povo, né? Aqui, quando o governo dá aquele cagapupa, a pessoa fica famosa, né? E depois as pessoas subem na vida, né? E ser deputado, sabe tudo, né? E ser famosa. Aí Cabá, ele falou assim, você vai ficar esquecida, você vai mudar para uma cidade bem longe daqui. Aí, ele foi para o lugar dele, lá na terra dele, aí foi morar longe, né? Porque o rei não queria nem ver, ia cadê? Perfeito de Cabá, né? Então, assim, perfeito de Cabá, ele foi para uma cidadinha bem pequenininha, bem pequenininha, a cidade, a cidade Santaré, a cidade pequenininha, sabe? Eu acho que ela era na Bíblia Marmo, assim, na Bíblia Marmo, chamada Santaré, Santaré. Aí era pequenininha, aí ficava igual a Fijé, Fijé com Cristóvão Calamba, a mesma coisa, com Cabá. Por mais que a Cristóvão Calamba, disse que ele descobriu o caminho marido, fazendo, né? Mostrando a maçã, aí não conseguiu, o rei também ficou bem na mão dele. E aí morreu na Bíblia Marmo, bebendo cachaça e triste, porque gostava de navegar, né? Bem assim foi o outro também, né? Pedar de Cabá, não gostava de navegar, não. Mas ele ficou reforçado, porque ele queria ser famoso, capitão famoso das tempadas, né? Aí o rei abandonou ele. Ele ficou triste, 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 triste. Então, aí ele adoeceu, adoeceu. Ele pegou depressão, depressão, você sabe o que é depressão? Então, aí ele morreu, ele morreu, a verdade, morreu. Ele morreu na mesma cidadezinha que ele foi para lá, se chama Santana, Santaré, Santaré. Ele faleceu em 1500, 20 anos, 20 anos depois que ele veio para a expedição do Brasil, né? Aí ele morreu de tristeza, né? Pedar para acabar. Depois, ó, eu continuo na oitava parte. Vocês se inscrevam se você gostar aí. Nós vamos falar sobre os tempos, né? Depois do descobrimento. Isso que eu vou me encanar.